Este é o centro de imprensa das Nações Unidas, onde jornalistas do mundo inteiro acompanham as discussões e os pronunciamentos dos chefes de Estado que vêm até a ONU uma vez por ano para participar da Assembleia Geral. A expectativa aqui agora nesse momento é para o discurso do Papa Francisco, que vai ocorrer daqui a mais ou menos uma hora aqui nas Nações Unidas. Depois do discurso do Papa Francisco, vai ocorrer a abertura da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que vai propor a troca dos objetivos do milênio pelos objetivos de desenvolvimento sustentável para o período de 2016 a 2030. Nesse momento, os jornalistas estão ocupando seus lugares e começando a fazer as reportagens para os seus diferentes países sobre a participação dos cerca de 150 líderes mundiais que vieram aqui para os Estados Unidos para acompanhar o pronunciamento do Papa Francisco frente às Nações Unidas. O Papa Francisco chegou ontem em Nova Iorque e já trouxe bastante comoção na cidade, a cidade se mobilizou para receber o sumo pontífice da Igreja Católica. Então, são desses telões que os jornalistas vão acompanhar nas seis línguas oficiais da ONU o pronunciamento do Papa Francisco. Já a Assembleia Geral das Nações Unidas começa na próxima segunda-feira, dia 28 de setembro e se estende até o próximo dia 6 de outubro. Paulo La Sálvia, das Nações Unidas, de Nova Iorque, nos Estados Unidos.